Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais um live em JB, a nossa quarta edição. E a gente vai aproveitar aqui para falar sobre meio ambiente, já que hoje é o dia mundial do meio ambiente. Então, tem muita coisa bacana aqui para a gente conversar. Eu vou adiantar algumas coisas aqui. E vou ler aqui uma coisa, porque houve um tempo que o Brasil já foi protagonista nessa área de meio ambiente e sustentabilidade e tudo. Para quem não se lembra, a gente sediou aqui a Eco 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. E depois, 20 anos depois, em 2012, a gente sediou também a Rio Mais 20, que foi justamente para reforçar esses novos acordos de desenvolvimento sustentável. Uma nova agenda foi proposta na Rio Mais 20. E o Brasil já figurou com galhardia, vamos dizer assim, as principais conferências sobre meio ambiente no mundo, né? Só que hoje a gente está num momento muito preocupante, porque a gente, o nosso governo já deixou claro que meio ambiente não é uma prioridade, não existe um plano, não existe uma agenda sustentável. E eles até tentaram acabar com o Ministério do Meio Ambiente, né? Mas aí houve aquela gritaria geral, tanto interna quanto internacional, e o pessoal ficou quieto. Quieto, modo de dizer, né? Porque há pouco tempo foi vazada uma imagem do ministro do meio ambiente querendo aproveitar a pandemia no mundo, né? Especialmente no Brasil para passar algumas coisas, camotear algumas coisas, enfim. Mas graças a Deus, graças a Deus e ao jornalismo ambiental, existe uma rede de colaboração de mídias ambientais que reúne 18 veículos entre sites, jornais, blogs, revistas e tudo. E entre eles estão a envolver de Agir Azul Notícias, a revista Plurale, que é uma revista brilhante, assim, super bacana. O Projeto Colabora, também, que está sempre com foco nessas questões. Enfim, juntos, eles aproveitaram hoje o Dia do Meio Ambiente para redigir um manifesto direcionado ao ministro Ricardo Salles, que eu vou ler aqui um trecho, que é justamente para mostrar que não passará. Está todo mundo de olho. Senhor ministro, não há apagão no jornalismo ambiental brasileiro. Mídias e jornalistas que cobrem meio ambiente estão atentos para cobrir cada passo seu, cada papel assinado, cada ato que parte do seu gabinete para informar a sociedade sobre o estelionato ambiental engedrado para arrancar da sociedade, dos povos indígenas, quilombolas e das florestas, a vida. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, podemos afirmar que as mídias ambientais brasileiras não deixarão passar nenhum ato criminoso contra a terra, a gente e a biodiversidade do nosso país, com nome de Árvore Brasil. Diante dessa abertura, a gente vai conversar aqui, nesse curto espaço de tempo, com o Hugo Camaratti, que é diretor e idealizador do bloco Vagalúmio Verde, que é o único bloco de carnaval voltado para a sustentabilidade aqui no Rio. Eles têm uma proposta super bacana, que cada ano cresce mais, porque eles têm toda uma preocupação. Então, durante o desfile do bloco, na terça-feira de carnaval, vários produtores do bloco saem munidos de sacolas para recolher o lixo, para reciclar. As fantasias são feitas com esse foco de reciclagem, de sustentabilidade. E depois do carnaval, eles ainda fazem plantio de mudas, justamente para repor o CO2, enfim. O Hugo vai explicar bacana para a gente isso. E depois do Hugo, a gente vai conversar com o Padromar. O Padromar é uma figura conhecida, ele cuida também da paróquia do Cristo Redentor, mas ele agora, há alguns anos, está aqui na Igreja São José da Lagoa. E ele criou, em 2017, a Pastoral do Desenvolvimento Sustentável. E, a partir daí, também surgiram várias iniciativas bacanas. Uma das mais conhecidas é o projeto das cadeiras de rodas, das tampinhas de refrigerantes, de água, de plástico, que se transformam, se revertem em cadeiras de rodas para pessoas com deficiência física. Ele tem também a coleta de óleo, tem a iluminação solar, tem um monte de coisa bacana. Eu acho que essa nossa conversa aqui vai render muitos frutos e folhas, como o Dia do Meio Ambiente merece. Então, Hugo, me dá um oi aqui, para eu te chamar, que a gente já vai conversar. Deixa eu ver aqui. Oi? Não. Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo. Vou chamar aqui. Vou chamar o Hugo. A gente está aprendendo, tá, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Fala, Hugo. Tudo bem, Cris? Está me ouvindo bem? Te ouço bem. Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Está tudo bem. Maravilha. Fica lá. Não estamos no carnaval, né? A gente sempre se fala mais dessa época, né? Mas hoje é um dia especial, porque tem tudo a ver com vagalume, né? Está me ouvindo? É, Cris. A gente... Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite. Mais uma vez, a gente aí, trocando ideia, referente à questão do carnaval, a questão do meio ambiente, que é uma proposta que a gente incorporou lá desde 2005. Agradecer também as pessoas que estão participando aí para nos ouvir. É o que a gente tem para falar aqui. E também gostaria de parabenizá-la pelas palavras iniciais que foram relacionadas à problemática da questão do meio ambiente hoje no Brasil. A gente está passando por momentos aí bastante difíceis, né? De serem compreendidos, de serem vistos. Mas eu acho que a gente tem esperança. O Brasil, infelizmente, é um país em que a gente já vem perdurando, mas elas... Mas eu acredito muito na força do povo, da juventude, dos amigos, dessas reuniões de bairro. Também me sinto muito à vontade aqui hoje por conta dessa relação comunitária que existe no Jardim Botânico. Eu acredito que isso também é um grande privilégio como morador do bairro aqui desde sempre. Mais especificamente, criado aqui nas ruas do Orto por conta até da minha família, da minha herança familiar. Minha mãe é nascida e criada nessas casinhas aqui da Rua Estela, Rua Abrião Fialho. Ela não se deu nem ao luxo de ir até o hospital. Ela nasceu nem de casa. Então, a nossa história... Estou passando no Orto mesmo, né? É, é, é. Total, vários parentes. E como é que surgiu? Como é que surgiu a ideia do Vagalume Verde? Então, Cris, a ideia do Vagalume Verde surge por conta dessa relação com o Orto, com o Jardim Botânico, com o bairro. Desde pequeno, eu sempre observei a dinâmica cultural aqui na Pacheco Leão, na Lopes Quintas, através dos blocos de carnaval. Tem uma história riquíssima, né? Uma história riquíssima dos blocos, dos blocos de enredo da década de 80, unidos do Jardim Botânico, que era do pessoal do Balança, o Força Jovem do Orto, mais especificamente lá no Orto, mas também os blocos de embalo, bloco da Tina, né? Que participava, fazia os encontros aqui na Vila do 80, enfim. E os antigos também, que muitas vezes foram contados para a gente quando pequenos, pelos pais, pelos tios, pelos avós. Então, essa relação com a cultura do carnaval, ela despertou em mim, também nos amigos, que sempre participaram comigo dessa dinâmica, nessa aventura aí de criar um bloco carnavalesco. E, num determinado momento, aqui no bairro, a gente ficou um pouco distante dessa questão da cultura do carnaval nas ruas, na Rua Pacheco Leão, na Rua Lopesqueira. Depois, um pouco mais, na fase da adolescência, houve essa grande crescente dos blocos de rua. Isso já considerando aí como grande fonte de inspiração o Suvaco do Cristo, que vem desde 1985, que quando eu era bem pequeno acompanhei as subidas pelas Lopesquintas, as chegadas até o orto, os ensaios, toda a dinâmica do Condomínio Esporte Clube, todo o ensaio estava lá dentro, participando. O João está aqui, o João já vi que o João entrou aqui para estar ouvindo a gente. Opa! Maravilha! Um abraço para o João, para todo o pessoal do Suvaco do Cristo, que, sem dúvida, é uma fonte inspiradora para a gente do Vagalume. Então, nós sempre vivemos essa cultura do carnaval aqui. E nesse período que isso não acontecia mais e com a ascensão dos blocos carnavalescos por volta de 2000 ali, final de 99, 2000, 2001, monobloco, enfim, nós resolvemos também criar um bloco de carnaval. Mas aí a ideia extrapolou, porque a gente queria, como havia já essa relevância total dos blocos com temáticas, blocos de rock and roll, bloco mais voltado para a questão de outros gêneros, enfim, eu observei a questão do que a gente tinha para poder agregar como valor e como um discurso bacana também para a sociedade. Então, foi mesmo essa comunhão da questão cultural do lugar, desse resgate cultural, da ideia de trazer de novo o carnaval de rua para Pacheco Leão, que é justamente o local onde a gente nasce. Nosso primeiro desfile, ele sai de dentro do Caxinguelê e vem até a porta da Rede Globo, na Valmarte. Então, houve esse somatório de forças e também não podemos destacar e deixar de falar, que eu acredito também seja muito importante e é muito importante na história do Vagalume Verde como um todo, a questão da moradia das pessoas do orto. Nesse período também houve uma grande, um grande aumento sociopolítica em relação aos moradores e isso também incomodou a gente, de modo que a gente precisava criar ou mesmo transmitir através de algum veículo de comunicação uma outra história desses moradores. Então, o bloco também ganha muito peso por conta dessa oportunidade que a gente viu também de poder, através de um bloco de carnaval, combate, com o bairro, com a cidade, toda essa questão. Bacana, mas o bloco já surge com aquela pegada de sustentabilidade ou vocês vão arrumando aos poucos? Porque surgiu, fez 15 anos esse ano, até foi capa do nosso jornal, da nossa edição, justamente por conta dessa data significativa. Sim, o bloco surge já com essa ideia da questão do meio ambiente, porque a gente queria tratá-lo dessa forma para que a gente pudesse, por conta até da responsabilidade da dinâmica do percurso do desfile, a Rua Pacheco Leão e todos os moradores, a maioria moradora da Rua Pacheco Leão, a gente tinha uma obrigação moral, acredito, por conta até das nossas residências, dos nossos familiares, dos amigos, das pessoas que frequentam o lugar. então, a gente também já observava naquela época em 2005 que não havia um controle, digamos assim, um pouco mais direcionado para essa questão do Carnaval de Rua por conta do poder público, no caso a Prefeitura, eu não lembro, acho que era o governo de César Maia na época, e o Carnaval era aquela coisa mesmo de tipo, reúne a galera aí, junta a bateria, desce a rua e sai, vamos embora. Então, temos desfiles registrados que terminamos uma hora da manhã aqui na Porta da Globo, o bloco estava programado para sair às seis, só saiu às nove, porque a gente precisava vender um pouco mais de cerveja para colaborar com a dinâmica de pagar a Corvo de Som, aquelas coisas todas, mas essa preocupação do fator do meio ambiente, ela nasce já com essa característica e também muito intrinsecamente por conta do cotidiano de vida da gente aqui no bairro, no Jardim Botânico, especificamente no Urto, até por conta das pessoas que sempre trabalharam na manutenção do Jardim Botânico, do Ibama, e a gente conseguiu trazer um pouco disso para a discussão do bloco de Carnaval de Rua, parecia uma coisa meio fora do eixo, mas para a gente como morador, como experiência dessa educação ambiental que foi passada por gerações, e por essas pessoas que... Essa consciência, né? Essa consciência... Essa consciência... Impressionante. Então, a gente... Ah, fala, desculpa. Então, a gente resolveu, a gente agregou essa questão com uma forma, digamos assim, até muito amadora no sentido de a gente estar entrando, mergulhando num assunto que a gente não detinha nenhum tipo de conhecimento técnico, enfim, no feeling, no amor e que ao longo do tempo o que nos dá até esperança hoje e motiva muita gente é que a gente conseguiu reunir parceiros, isso a gente não faz sozinho, tem muita gente envolvida, muita gente bacana que comprou essa ideia de tentar sensibilizar o fulião do Carnaval com uma dinâmica voltada para essa questão do meio ambiente que é possível fazer uma festa bacana e limpa e positiva também ao mesmo tempo. E me conta aqui como é que hoje, eu comecei falando disso, como é que vocês têm a coisa das fantasias que são feitas com material reciclado, vocês têm a parte dos rapazes que vão, seguem, esse ano eu fui lá, vi, eles seguem recolhendo, conta um pouco dessas ações sustentáveis durante o bloco. Essas ações a gente vem, como eu disse anteriormente, ao decorrer dos anos agregando pessoas coletivos que tenham essa pegada, que possam trazer esses elementos para a gente trocar informação e traduzir isso num dia de festa que é a Jardim Botânico na terça-feira de Carnaval. Então, a gente tenta de maneira que a gente possa trazer o que é necessário para se produzir uma festa de Carnaval, um evento de Carnaval e como a gente pode estar impactando o menos possível e de maneira positiva traduzindo isso para a sociedade como uma perspectiva e um caminho. Então, vai desde a questão da camisa, do fulhão, que esse ano a gente deu um salto quântico muito bacana, nós fizemos uma parceria com a Muda Comércio Sustentável que é gerida pelo Matheus Solano e nos doou os tecidos, ele sensibilizou com a ideia e doou para a gente quilos, quilos e metros de mar, de mudão orgânico, tratar o que a gente tenta passar com o bloco de Carnaval. A partir disso, a gente, em 2016, efetivamos uma parceria também com o Galpão das Artes Urbanas, que é um espaço que fica em frente à PUC e ao Planetário na Gávea, que é da Conlurbe, cuidado pela Ana Cristina Damasceno, uma grande parceira incentivadora também do projeto, em que a gente passa a maior parte do ano pensando o que a gente pode estar traduzindo em termos de arte para essa questão da sustentabilidade e aí criterizando através de reaproveitamento e reutilização de material alternativas que acabam ficando bem bacanas e que a gente também consegue potencializar essa questão da sensibilização do Fulião e dos atores do Carnaval durante a festa. Então, passa pela questão artística, passa pela questão estética, passa pela questão do tratamento com a terra diretamente, então também a gente propõe um nível de neutralidade ou mesmo compensação de carbono por conta da pegada do caminhão de som, do número de Fuliões que vem, você acha que essas ações alcançam o público? Você sente que ao longo desses anos o público do vagalume tem essa consciência ambiental de não jogar lixo, de cuidar do lixo? Como é que você sente essa evolução do bloco junto com o público? Eu acredito que ainda tenha bastante espaço para a gente crescer, até com a questão da comunicação, que é um ponto que a gente sempre toca, que a gente precisa estar tratando de uma maneira, digamos assim, mais criteriosa, que é para a gente poder alcançar realmente esse público que a gente quer, porque a gente realmente não pensa na questão do número. esse ano a gente teve um número muito maior de foliões que estiveram no desfile da Jardim Botânico, mas a gente acredita nessa potência, de que as pessoas que venham para cá elas possam estar sensibilizadas pela proposta do bloco. Então hoje a gente está muito preocupado com esse trâmite de comunicação, de como a gente vai comunicar isso, para que realmente, não é querer segregar, mas para que realmente a nossa proposta chegue às pessoas que também queiram apostar nisso com a gente, porque aí a gente acredita que essas pessoas elas se transformam em multiplicadores da ideia. Ano retrasado, eu não engano, houve uma matéria do jornal Globo em que um publicitário estava aqui pela primeira vez no bloco e ele veio pela primeira vez no bloco na entrevista no jornal falando que veio o bloco por conta da proposta ambiental. Ele não estava pensando na questão musical, na questão artística, ele queria ver as coisas que estavam sendo propostas porque ele acreditava que também isso poderia ser um caminho. É um trabalho meio de formiguinha, não é, Hugo? Na verdade, existe uma... As pessoas falam muito, você, eu gosto de sustentabilidade, é uma coisa que fala e o que faz. Ainda realmente é um longo caminho, desde a coisa de aproveitar o copo, não usar, cuidar da terra, cuidar do lixo, não aumentar o volume de lixo, que é uma coisa absurda, o lixo de um bloco de carnaval. Então, é um trabalho que vai sendo aos poucos, vocês estão conseguindo trilhar em um caminho que daqui a alguns anos talvez seja, torço muito, porque acho uma proposta maravilhosa, que consiga realmente chegar num nível que as pessoas realmente se conscientizem dessa importância. Não dá para ficar produzindo lixo pura e simplesmente só para pular um carnaval. E me fala um pouco da plantação, vocês conseguiram esse ano, porque o carnaval mal acabou, teve a questão da pandemia, vocês conseguiram realizar a história das mudas, do plantio de mudas, como é que ficou isso? Ainda não, Cris. É até uma coisa que está incomodando bastante a gente, mas a gente está respeitando e também fica aqui a nossa solidariedade a todas as pessoas que foram vítimas, familiares dessa questão da pandemia aqui no Brasil e no mundo, que acabou nos pegando, enfim, faz parte da nossa vida e a gente tem que encarar. Mas, voltando àquela questão do plantio, você vê, a gente está sempre tentando atrelar uma coisa à outra. Então, esse ano é uma proposta que a gente não conseguiu concretizar, mas a gente vai concretizar e já fica aqui até o convite para as pessoas que queiram participar conosco, que é o seguinte, a gente produziu a camisa e a camisa comercializada, ela traduzia em um plantio de muda, uma muda nativa da Mata Atlântica, numa parceria nossa, com o espaço do Guandu Sapê, lá em Campo Grande, onde nós já realizamos esse trabalho em 2018, desde 2018, que é um local onde a Marinha do Brasil toma conta e eles estão fazendo um trabalho gigantesco de reflorestamento ambiental. Então, nós, desde 2005, a gente vem fazendo esse trabalho por conta até dessa expertise desses moradores do Horto, destacar a participação do Rogério Matheus, que é funcionário de carreira do Jardim Botânico, morador do Grotão, e que nos ensina e nos permite ano a ano avançar com essa questão do plantio em relação à compensação e até a neutralidade do impacto do desfile do bloco. Então, esse ano estava tudo programado para a gente, logo após o desfile, fazer esse trabalho, mas aconteceu a epidemia. Então, a gente está agora aguardando o tempo que é necessário, respeitando esse tempo, para que, logo após, a gente possa estar fazendo esse trabalho e temos uma métrica de mil mudas para serem implantadas, dando continuidade a esse trabalho que já vem sendo desenvolvido lá no Bandu Sapê. Mas... Agora, essas plantas estão aonde? Aonde estão essas plantas? Essas plantas estão no Horto da Conlurbe, que é uma parceria também que a gente está desenvolvendo, que eles têm um mudário lá do Horto da Conlurbe e da CEDAI, do projeto Replantando Vidas, que a CEDAI desenvolve... Mas fica por aqui fica por aqui, fica aonde? O presidiário... Não, ficam nesses próprios lugares, tanto da CEDAI quanto da Horto Conlurbe. Eles mantêm essas mudas, que elas precisam de um tratamento... Não, eu sei, mas aonde, assim, no Rio? Em que bairro? Guaratiba, Guaratiba e Campo Grande, a CEDAI. Guaratiba é Horto Conlurbe e Campo Grande é a parte do mudário da CEDAI. Então, a gente está aguardando para poder fazer essa ação novamente. Mas, a gente também entende que o impacto ambiental do nosso desfile é local e também estávamos programados esse ano para fazer o trabalho do plantio de mudas junto com o Parque Nacional da Tijuca. Acordamos tudo, estava tudo resolvido e íamos fazer numa parte de uma área degradada aqui na região do Horto, bem próximo, que a gente estava discutindo justamente essa possibilidade da gente também fazer aqui. Mas, infelizmente, aconteceu a pandemia, mas estamos com forças aqui, já fica o convite que vai ser uma ação voluntária também que a gente quer levar as pessoas do bairro, quer levar os amigos que participam conosco do bloco e a nossa família também, Vagalume, que sempre está participando efetivamente dessas ações. Não esquece de avisar, gente, que a gente quer cobrir isso. Vai passar, a gente vai para a rua, vai plantar, vai fazer bonito aí. Com certeza. me dá a sua opinião, como é que você acha que vai ser o carnaval depois dessa pandemia toda? Você já pensou sobre isso? Eu estava no início pensando mais, mas agora eu acho que eu acomodei um pouco e relaxei. Mas hoje, curioso, você está falando isso, eu tive uma descoberta bastante interessante, que foi o seguinte, eu estava aqui olhando algumas imagens no Instagram e vi umas imagens, se não me engano, na Inglaterra, em Londres, umas pessoas que estão saindo com chapéus grandes na cabeça, que é para justamente fazer uma medição da questão do afastamento, de distância. E rapidamente me veio a ideia de será que no carnaval a gente vai estar dentro dessa jogada e será que talvez essa questão do espaçamento através de algum adereço de cabeça, que eu já transformei para o carnaval e no mesmo momento passei para o design de produto, que é a Marcela, que trabalha conosco, para que ela pudesse pensar em alguma coisa que de repente fosse bacana para a gente estar utilizando algum material reaproveitado, claro, que a gente pensa sempre nesse critério, mas que também tivesse a arte, fosse bonito e ao mesmo tempo funcional para a gente poder manter o afastamento necessário, porque é quase impossível você pensar num carnaval de rua na cidade do Rio de Janeiro a questão do afastamento, das pessoas estarem afastadas, a questão do consumo de bebida, a questão das máscaras de proteção, enfim, é um desafio, acho que é uma coisa, uma jornada para o futuro, mas que a gente está atento e a gente vai respeitar todas essas recomendações técnicas dos órgãos de saúde, enfim, para que a gente possa se adequar e se tiver que ser, a gente está aí presente. A verdade, o João até votou aqui que não vai dar certo, carnaval, o povo quer a chegamento, a gente está doido para se aglomerar, mas eu acho que realmente é um passo que a gente tem que dar agora, porque eu fico pensando muito nisso, porque eu acho que a gente não conseguiu fazer o isolamento, como é que a gente vai deixar a quarentena, a gente já está fazendo, já está descumprindo regras desde o começo, então é muito complicado isso. Vou aproveitar aqui para falar, olha, galera, quem está aí, usa máscara, fique em casa, mesmo com essas liberações loucas da prefeitura, não é o momento, a curva está totalmente no alto, e se a gente não fizer isso agora, a gente vai ter carnaval, a gente não vai ter nada, porque é uma falsa ilusão, ah, caraca, vou para a rua, caraca tem isso, a gente adora uma rua, mas não está dando, a gente não realmente, também não consigo imaginar isso, teve um podcast que eu ouvi outro dia da Folha de São Paulo que falava justamente de como foi essa sair da quarentena em alguns países, como Portugal, Itália, Espanha, e na verdade teve toda uma orquestração, tudo muito, não pode ir na praia, não pode isso, não pode aquilo, cheio de restrições que na verdade aqui não se respeitou nem para o isolamento, então é muito complicado isso, as pessoas acham que máscara tem que usar no queixo, não vai a lugar nenhum, entendeu? É realmente muito difícil, eu até, por conta do jornal, eu promovo aqui uma saída para dar uma olhada na rua, ver como estão as coisas, saber alguma notícia, e a gente está apoiando lá a campanha do orto, você deve estar sabendo, que a gente está fazendo a campanha das quentinhas e tudo mais, e fiquei assim até aliviada, porque fui num dia, num domingo lá e vi o pessoal da TV Horto, que é parceiro, a comissão do Horto, estavam todos mantendo distanciamento, com máscara no lugar certo, então tem que ter essa consciência mesmo, a gente tem que trabalhar isso muito para poder conseguir virar esse jogo, tomara que a gente consiga, não é? É, de alguma forma eu acho que é muito importante que a gente consiga sintonizar o que está acontecendo e respeitar as regras do jogo, porque a gente está vivendo um momento que é necessário, a questão da regra, de um novo olhar, para que a gente possa sair disso o quanto antes e numa boa, né? Exatamente. Hugo, adorei o papo, foi muito bom, já tem algum, vocês já começaram a pensar em alguma coisa de bloco, de tema, de enredo? É, todo ano a gente, todo ano a gente pensa alguma coisa, a gente estava bastante empolgado também para essa questão de pensar o que a gente poderia estar traduzindo em arte, arte com essa pegada sustentável de reaproveitamento, mas a questão da pandemia, ela deu uma mexida na vida da gente e aí a gente também pensa nessa questão da reclusão mesmo, até como uma forma de respeitar o momento, entender que as pessoas estão passando por muitas dificuldades e que hoje no Brasil não são só as dificuldades da pandemia, são enfrentamentos sociais, questões políticas aí com bastante potências de problema. Então, a gente está preparado, a gente acredita que isso aí vai passar e a gente está preparado aguardando a ideia para sentar com todo mundo e com os amigos. Fica também aqui, gostaria de aproveitar o momento oportuno para convidar as pessoas mesmo de coração para que possam participar mais da ideia do Vagalume, que é uma coisa que a gente sempre sonhou desde o início, que era uma comunhão, agregar pessoas, agregar ideias, então é muito importante para a gente e desde o início também foram pessoas do Horto, com pessoas da Jardim Botânico, da Lopes Quintas, então a gente está sempre buscando isso. E mais uma questão também é aproveitar que o João está aí, o Padre Omar também, que é parceiro nosso, a gente já conseguiu fazer algumas dinâmicas com a paróquia de São José e o João Sovaco do Cristo, o Pedro Machado do Escangalha e o pessoal também do UTI, do qual é o bloco que passa? Fofoqueiros. Me esquece, me esquece. E o Fofoqueiros do Plantão, que são nossos irmãos aqui também, desde sempre do Horto, que fica aqui um convite do Vagalume, acreditando que vocês também, todos nós como blocos carnavalísticos que desfilamos aqui na Jardim Botânico, possamos unir mais forças para que a gente possa, não só para a questão da sustentabilidade, mas para a questão da dinâmica de usar esse espaço como uma avenida, como uma plataforma de desfile, o que a gente, como bloco de carnaval, pode estar propondo também de retorno para o bairro, para as pessoas do bairro, seja através de oficinas que a gente pode estar construindo juntos durante o ano, seja através dos coletores que a gente instala nos postes da Rua Jardim Botânico para que os fulhões possam descartar corretamente o resíduo, mas que isso não fique só restrito ao Vagalume, que o Sovaco do Cristo possa estar utilizando esses mesmos coletores que a gente produz em parceria com a Colume no Galpão das Artes, o Escangalha, o Fofoqueiros de Plantão. Eu acho que pode ser uma ação coletiva de todos os blocos aqui no Rio de Janeiro que utilizam o espaço. Anota aí, João! E as questões também culturais, artísticas, que a gente possa promover também encontros culturais e samba, as rodas de samba. Eu acho que isso tudo... Até porque, quando isso passar, todo mundo vai estar com sede de rua, com saudade de ouvir... O encontro vai ser maravilhoso! Eu estava essa semana participando do Zoom com os amigos e aí até falei isso. Eu queria fazer uma... Uma amiga falou, eu quero fazer alguma coisa de percussão, não sei o quê. E aí eu até falei, pô, tem a oficina do Vagalume, que ano passado, quando eu fui cobrir, eu achei maravilhoso, né? Eu falei, até com o Lira, né? Eu falei, pô, acho que eu venho. Enfim, a Teca Macedo, que é das Mulheres de Chico, que está aqui também na live, ela falou, vamos lá, vamos seguir. Eu falei, não, eu tenho que ir, mas tenho que treinar, porque eu não tenho coordenação motora. Mas é treino, é treino. treino e participação. É merda. Eu acho que é bem legal. Conta aí com o Jatabem Folhas para isso. Obrigado, Cris. Obrigado. Betina, que é a minha parceira de jornal, até falou aqui, escreveu muito bem. A pandemia vai passar, boiada não. Então, vamos falar desse verde que é nosso aí, que merece. estejamos atentos e criando aí oportunidades para que a gente possa estar sempre dialogando, trocando ideia, que é assim que a gente se aproxima, é assim que a gente se entende, as diferenças elas estão aí, mas acho que num bom diálogo e com o coração aberto a gente chega longe e o mundo é de todo mundo. A gente tem que pensar para todos nós. Você tem que lidar. Me diz uma coisa, diz aí o pessoal que estiver interessado em saber mais sobre o Vagalume, é o que é o site, é a página do Face. A gente está na plataforma do Instagram, lá como Vagalume e o Verde, Facebook também Vagalume e o Verde e o site www.vov de Vagalume e o Verde .org.br Maravilha, Hugo. Super obrigada, querido. Conta com a gente aí para o que você precisar. Obrigado, Cris. Em nome de todo mundo do Vagalume, um beijão para todos que participaram aí também e estamos sempre aqui prontos para a gente poder estar fazendo esse tipo de dinâmica. Obrigado. Bom fim de semana. Um beijo grande. Para você também. Vamos agora conversar com o padre. Um beijo. tchau. Um beijo. Bom, galera, papo bom com o Hugo. Vamos torcer para realmente a pandemia passar, não a boiada, porque essa boiada não vai rolar. Vocês depois assistam no nosso canal do YouTube a entrevista. Quem chegou agora vai ter... Depois a gente coloca, disponibiliza a entrevista completa, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, no nosso canal. Aproveita, curtam, inscrevam-se que a gente precisa fazer número lá para passar a TJB em folhas no nome, ficar mais bonitinho aqui para a gente colocar para vocês. No começo, eu li aqui um manifesto da rede de jornalistas ambientais que estão de olho lá nos feitos, desfeitos do Ministério do Meio Ambiente. E agora eu vou chamar o Padre Omar para a gente conversar sobre a Pastoral de Desenvolvimento Sustentável que ele criou aqui na paróquia São José da Lagoa. Deixa eu ver aqui. Padre Omar. Vou chamar aqui. Estão gostando? Aproveitando para ver aí. A Betina já colocou o link da campanha das quentinhas para os moradores do orto. Padre, boa tarde. Tudo bom? Está ouvindo aí você agora, que bate papo bacana. Bom, você conhece o Hugo, velho conhecido aqui da gente. Quanto amigo, quanto amigo. Pois é. 100% Que bom, que bom. Obrigada pela sua presença. Fico muito honrado e gostei. Vou falar com ele logo no início. Parabéns pela sua contextualização, que foi maravilhosa. Já fazendo ali um lead tudo o que ia rolar. Estou orientando já as pessoas que estão nos acompanhando. Estou assistindo agora. Vamos apertar essa setinha que está aqui embaixo. Hoje a gente vai ter o posto verde, inclusive. O posto verde. Aperta essa setinha aqui. Vamos divulgar para a galera. Estou mandando para todo mundo aqui. Está falhando. Vamos mandar para a dinâmica. Espera aí. Aí, distribuí ali. É que está... Já foi? Repete, padre, porque está picotado. Pode dizer. Apertei aqui a... Apertei a setinha. Para poder encaminhar a nossa live. A gente divulgar. Ótimo. Obrigada. Hoje a gente tem Cristo verde, não é? Por conta do dia? Cristo Redentor Verde. Graças a Deus a gente consegue ver daqui a pouquinho. A partir das sete, seis e meia, sete horas. Cristo Redentor na cor verde para celebrar esse dia mundial do meio ambiente de forma muito especial. Essa comunicação simbólica que só o Cristo Redentor é capaz de realizar. E me conta um pouco aí da pastoral. Como é que... A pastoral começou em 2017, né? E bombou, né? Tem vários feitos que estão fazendo sucesso. Enfim, eu estou cheia de óleo aqui para doar. Não tem lugar. A gente tem que guardar enquanto a pandemia não acaba. Então, certamente, o ponto de partida vem pela iniciativa do Papa Francisco, que lança o documento importante, chamado Laudato Si, louvado seja, e que traz toda uma identificação e uma atualização em torno do tema da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, da sua química dimensão social, ambiental e econômica. E dentro desse tripé a gente vai pensando a sustentabilidade que não se reduz não somente às práticas ambientais ou ecológicas, mas ela é profundamente integrada, interligada à dinâmica econômica e social. Então, o meio ambiente junto com a dimensão econômica e social compõe o tripé da sustentabilidade. E é fundamental a gente já deixar isso claro, porque tem muita gente que pensa que a coisa é reciclável, ela é sustentável. Nem sempre. Se for um reciclável isolado, às vezes, não atinge a cadeia completa da sustentabilidade. É importante que o tema da sustentabilidade aconteça e se integre perfeitamente dentro da dinâmica que é própria desse tripé, da relação multidisciplinar que existe entre esses fatores, colocam o nosso olhar sempre bem direcionado em relação ao tempo presente e ao futuro. Para que haja toda uma nova compreensão de novas práticas, de um pensamento melhor em relação à natureza. Com certeza. As relações humanas, tudo está interligado. Agora, como é que surgiu? A campanha das campinhas veio naturalmente logo que você criou a pastoral ou demorou um tempo? Como é que surgiu essa ideia? Ela primeiro surge como se fosse um guarda-chuva das ações da paróquia. De repente, fazendo uma releitura das festas e tudo mais. Quando, então, a professora Márcia Dabu, que é paroquiana, uma pessoa que lidera essa pastoral, ela falou, padre, eu tenho uma ideia aqui que pode dar muito certo. Ela transformou essa ideia em projeto, me deu, me deu, transformou em projeto, ela criou toda uma metodologia de trabalho, então, existe uma ciência, existe uma inteligência por trás da campanha rodando com tampinhas. E ela desenvolveu junto com o seu esposo e começaram a fazer essa comunicação interior da comunidade paroquial. São José da Lagoa, graças a Deus, aos domingos, principalmente, reúne muitas pessoas, moradores aqui da nossa região, do Jardim Botânico da Lagoa, enfim, da Zona Sul como um todo. Isso foi pegando, foi formando opinião, foi criando uma conceituação. Foi, foi mesmo. Ele é bem orgânico. Eu estou com os números aqui que a gente já teve 74 toneladas de tampinhas doadas, que se reverteram em 200 cadeiras de rodas. Isso é muito bacana, realmente. É aquele pequenininho, começou com uma tampinha e virou 74 toneladas. Realmente, é uma... É uma coisa incrível. Olha só o que está interligado. Aí você vê, rede de voluntários, pessoas que começaram a vir, pessoas idosas do bairro vêm aqui para higienizar as tampinhas, para catalogar, para separar em cores, porque a indústria plástica paga um pouquinho melhor para essa reciclagem. Fizemos a parceria com a BBR para que essas cadeiras fossem doadas para a BBR. A gente não faz uso político da cadeira, a gente fica entregando aí. Vamos entregar a cadeira hoje. Ele tem um direcionamento, isso é fundamental, para uma instituição séria, capaz, qualificada, e que tenha uma fila de espera. Então, cadeiras para adultos, para crianças, para pessoas obesas também. Trazem suas deficiências. Agora, essas cadeiras, a produção está parada, por conta da pandemia, nesse momento. Ou tem algumas cadeiras que já estão prontas para serem entregues? Como é que está essa história? O que teve um break necessário foi exatamente a coleta dessas tampinhas na igreja. O que está acontecendo, as pessoas estão recebendo mais. O consumo existe, você deve lembrar que no início do ano tivemos uma questão muito delicada, com o fornecimento de água na cidade. E aquilo fez aumentar o consumo de água mineral, e com isso, mais tampinhas. E, desde aquela época, isso teve, ao mesmo tempo, um desenvolvimento, quem sabe, uma itinerância sendo minimizada, diminuída. A mobilidade foi muito diminuída. E, com isso, as pessoas começaram a acumular em casa. De vez em quando, alguém fala, padre, não aguento, mas tem muita tampinha. a igreja está aberta, traz. Mas a gente deu um break nesse momento para evitar aglomeração, evitar a diferença. Muito importante que a gente tenha uma rede montada e, logo, logo, a gente volta com tudo. A equipe está pronta, a turma é animadíssima, é uma campanha que deu certo, que envolviu todas as classes sociais, todos os bairros do Rio de Janeiro, outros municípios participando, isso nos alegra muito. Perceber que o nosso bairro é um trabalho de trazer coisas boas para a cidade, o Jardim Botânico, a Lagoa, são lugares lindos, que quando tem campanhas sérias, motivadas com pessoas sérias, e aqui quero agradecer a professora Márcia e a Tabu, e a toda a equipe do Rodando Contampinhas que souberam realmente fomentar e desenvolver uma campanha capaz de estar profundamente interligada ao pensamento sustentável, às boas práticas. e o JB em Folhas, o tempo todo divulgando isso, o apoio de vocês é de grande importância, viu? Porque essa sensibilização, que estão passando por um veículo sério do nosso bairro, por um canal de comunicação que é extremamente qualificado e na sua pessoa dá essa chancela importante para a gente. para a gente ver que é um trabalho de todos os dias. Não é só o trabalho da igreja. É coletivo, né? Coletivo, isso que é bonito, isso que alegra a gente. Agora aproveita, vamos falar de outras ações de práticas sustentáveis que a igreja promove, tipo, que aí é bom que o público também já fica sabendo para quando a igreja abrir já poder contribuir, que tem a coisa da reciclagem do óleo, pilha. Tem mais um que estou lembrando, estou esquecendo aqui. Todo tipo de material de descarte que estou recebendo, né? Descarte, exatamente. A gente recebe, tem toda uma triagem, e a gente caminha. O óleo, nós mandamos para algumas oficinas que produzem sabão. Isso. E com isso, as pessoas já podem vender aquele sabão. A gente já gera emprego, tem a renda, trabalho e tudo mais. Tem a coisa da energia limpa também, que a Betina acabou de me lembrar aqui, que vocês também têm as placas lá. Como é que isso está sendo feito? todo mundo a ter essa matriz energética de forma híbrida. Ela é tanto solar quanto eólica. Nós temos as duas tecnologias aqui na nossa paróquia. Então, é um case mundial, é algo extraordinário. E a lagoa é tão linda, né? Você vê o Jardim Botânico. Que preciosidade! A gente tem na origem do Jardim Botânico, desculpa o parêntese, o Frei Orlando. E que foi o homem realmente... Frei Orlando! É um Frei muito importante, um homem que soube, que está na origem da botânica, e que tem toda uma história ligada ao Jardim Botânico, um homem que sabe, soube em seu tempo, trazer através das ciências botânicas, da biologia como um todo, também, fomentar... na origem, ele era um carmelita, e, sem dúvida nenhuma, Frei Leandro, como foi em Holanda? Frei Leandro. Frei Leandro. E a rua, que é o nome. Inclusive, tem a rua aqui dele, né? Exato. Frei Leandro, ele teve uma sensibilidade imensa, inclusive existe uma hermida dentro do Jardim Botânico dedicada a ele. Lá no meio do Jardim Botânico... Sim, ele foi importantíssimo aqui, ele foi realmente um Frei muito atuante nessas... E a gente tem pesquisado muitas vidas dele, e a gente percebe que no legado dele, muita coisa, né? Hoje a gente consegue absorver, ele é um dos pais dessas ciências botânicas no Brasil, e a gente agradece esses grandes nomes que passaram por esses lugares aqui, deixando essas sementinhas do bem. Hoje somos nós que estamos aqui colaborando para que essas duas práticas sejam consolidadas ao longo da história. Não, e até o seu trabalho também é muito importante aqui, né? rendeu, porque a igreja sempre esteve aqui, e o senhor chegou cheio de ideias, né? E com uma sementinha também, né? Começou a plantar um monte de ideias aí que hoje a igreja e o senhor estão em destaque. Inclusive, tem uma novidade, né? O senhor agora vai assumir a parte do sol, não é isso? É uma parceria com a prefeitura? Explica um pouco como é que vai ser. É uma entidade privada, né? Uma associação que está ali há 50 anos, da Ana Maria Lacombe, inclusive acabou de falecer, moradora antiga do Jardim Botânico, seu filho já era presidente. Ah, eu conheci ela, a senhorinha. Eu conheci ela, né? A gente já fez matéria do sol há um tempo atrás. Aí a família pediu, então, que eu assumisse, né? Junto com os conselheiros, pediu que eu assumisse o trabalho social, montasse um núcleo de trabalho, eu assumi a presidência recentemente, há poucos, logo depois do seu falecimento, e a gente vai manter esse legado institucional, que sempre pode falecer. Mas não tem nada a ver com a prefeitura, então? Tem alguma coisa a ver com a prefeitura ou não? Porque tem o negócio da colégia, o colégio de Marli-Froz vai frente do sol, não é isso? É possível, já está desocupado a hora que eles quiserem estar ali, porque o terreno, o terreno ali era um terreno da prefeitura. É da prefeitura. Foi construído um prédio com o dinheiro privado da associação. Então, na verdade, o prédio é da associação, mas o terreno é um terreno público. Então, quase sempre quando você faz esse tipo de adequação, ele passa a ser também. Porém, as certidões do sol estão todas certinhas, está tudo legalizado. Vocês vão continuar com aqueles cursos? Qual é a proposta? O sol vai continuar como antes? irradiante. Sim, pertezas a parte, tudo, não é? A gente tem ali muito equipamento, muito maquinário, já houve muito investimento, os próprios moradores, não é? E até capacitação, não é? Porque tinha umas oficinas muito boas, que dava transporte, alimentação, para as pessoas aprenderem, não é? Simples como isso. Simples como isso. Nós vamos fazer do sol reviver os seus grandes momentos, na história. Nós tivemos grandes pessoas como presidentes do sol, que tocaram aquela obra social com muito amor, com muito respeito, com muito zelo. E hoje isso está na minha responsabilidade. Eu quero com o nosso grupo de moradores que estão nos ajudando, de amigos, empresários, investidores, botar o sol mais uma vez nesse cenário importante da qualificação profissional, que é o que a gente vai precisar para o próximo passo. O momento pós-ponderia... Quais vão ser as ações? Já tem algumas ações desenvolvidas, planejadas, para começar lá? A questão do artesanato, que já está lá, não descontinua, ela continua e a gente vai potencializar mais. Oficinas gastronômicas, vamos voltar muito a essa coisa da economia criativa, que é uma coisa importante. A formação dentro da perspectiva empreendedora. Então, vamos ter cursos de empreendedorismo social. A gente precisa também formatar a cabeça da pessoa, não apenas ensinar ali como ela vai transformar a sua ideia em projeto e o projeto em alguma coisa que você seja capaz de ser vendida e ter um plano de negócios, transformar aqui como recurso para a sua manutenção. Então, vamos qualificar... Uma incubadora, por assim dizer, como se fosse uma incubadora. E acontecendo, a Maria de Tróis está conosco ali, a ideia é que ela permaneça no primeiro andar, como já foi reservado, já está disponível. A gente também vai poder integrar ainda mais os nossos esforços. Juntos com as mães, na qualificação das mães que estão ali esperando seus filhos durante o período de amor. Então, a gente vai fazer uma sinergia bonita de forma a estabelecer uma relação afetuosa, uma relação de amor, como já temos hoje. Quantas coisas já são hoje... Antes da pandemia, já existia uma programação para entrar, vamos dizer, a pandemia aconteceu em março. Ah, estava previsto já para começar no segundo semestre. Já tem uma data prevista, já está meio armado isso, acabando a pandemia, começa ou não? Você acha que ainda começa esse ano? Você falou que as atividades no sol... É. Já estão... Só está fechada a loja, porque a lojinha que fica embaixo tem que ficar fechada porque não pode abrir comércio. Mas, acabando, podendo abrir loja, a gente já retoma tudo de volta. Pronto. Ah, já está tudo... Maravilha. Está tudo girando. Não, até porque é uma coisa muito bacana, muito importante. Então, a gente está muito preocupado com isso. A gente tem que manter a vocação dos lugares. O objetivo é a gente manter a vocação de cada lugar. Uma terra que sempre deu maçã, a gente sabe que a colheita é boa, que a maçã dali é boa. A gente tem que plantar maçã. Uma terra boa para uva, a gente sabe que vai ter um bom vinho, a gente tem que plantar uva. E só ir melhorando cada vez mais a qualidade da uva, fazendo testes contra o tipo de uva. Às vezes, aquela terra também vai produzir um bom vinho. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. E os órgãos, por exemplo, de patrimônio histórico, eles são muito diligentes nisso. E, às vezes, nós carecemos de órgãos também controladores do ponto de vista social que regulem as vocações primais de cada lugar. Por exemplo, se eu sei que uma entidade cultural é vocacionada, ali já foi um teatro importante. Um exemplo, um teatro que já formou grandes atores, já fez... Por que eu vou descaracterizar aquilo? Por que eu vou pegar e jogar o alto no mar? Então, a mesma coisa é o sol. O sol tem que ter a sua vocação sempre voltada ali para o artesanato. porque, primeiro, existe um estatuto. Eu não posso chegar lá e inventar alguma coisa na minha cabeça. Ali é uma associação privada e nós temos um estatuto. Então, eu sou obrigado por direito, pela lei, a seguir o estatuto e a finalidade do sol. Então, eu não posso trazer nada na minha cabeça. E, se tanto o estatuto enviando tudo lá, eu tenho que seguir que é a proposta estatutária do sol. Aí está tudo certo. E, nesse novo raiar do sol, vamos dizer assim, vai ter espaço para trabalho voluntário? As pessoas podem, de repente, fazer parte ou já tem um grupo fechado? Como é que vai funcionar isso? Não, o voluntariado, a gente, a partir do sol, isso vai ser uma outra novidade. Eu vou abrir para você. Vou abrir um dos projetos aqui que você está perguntando. A sua cabeça boa ainda que pinça as coisas rapidamente. Nós estamos constituindo entre o sol e o Cristo Redentor uma parceria muito bacana ligada ao voluntariado. nós já estamos desenvolvendo que vai ser o maior projeto de voluntariado do Brasil. Porque nós percebemos que existem dois problemas hoje ligados ao voluntariado no Brasil. Número um, a pessoa quer ser voluntária e não sabe aonde procurar. No segundo momento, quando procura uma casa para ser voluntária, às vezes não é bem recebido, o lugar não está estruturado e a pessoa tem a sensação de estar ajudando e até de estar incomodando daqui a pouco. Acontece muito isso. As pessoas que estão na estrutura se sentem boas, não deixam ninguém entrar, por medo de alguém que quer trazer inovação. Então, a gente vai trabalhar nesse projeto em parceria com o SESC, em parceria com outras entidades, com o DGE, que já está conosco também fazendo a aferição dos dados do voluntariado no Brasil. Nós vamos ter uma plataforma e um ensino também à distância para a qualificação de um mundo de obra voluntária no Brasil. Ano passado, isso é muito legal. Porque com isso, a gente vai ajudar a todo mundo e a gente vai georreferenciar. Por exemplo, eu moro lá em Bangu. Aí eu quero saber de algum lugar que eu posso, na minha região, ser voluntário. Na medida que a gente for qualificando os voluntários, nós também vamos qualificando as instituições. Então, nós vamos dar aula de gestão para o terceiro setor, vamos ensinar as pessoas a captar recursos, vamos estruturar compliance, política de integridade junto a essas instituições, porque também a gente percebe um descompasso a muitos projetos sociais que não têm sequer um site, uma mídia social. Essa é a verdade. Como é que o cara vai captar dinheiro, vai prestar conta do que está fazendo se não tem um site? Chega a ser desesperador. Olha, padre, eu acho que boas ideias. A gente quer saber disso para fazer aí uma matéria bacana. Estamos juntos. Eu só fiz parênteses aqui para o que é exclusivo. Você merece exclusivo. Por favor, né? O nosso sistema está acabando aqui e queria agradecer muito a sua participação. Sei que o senhor tem uma agenda bombada. Aproveitar para falar que nessa história de voluntário, você sabe que aqui eu acabo funcionando como uma parabólica. Então, assim, juntando o carnaval com o voluntariado, o João Aveleira do Sovaco, quer muito tomar um café com o senhor, porque ele tem umas ideias boas aí. ele tinha a confecção das divinas axilas, que era a ONG do Sovaco. Então, assim, quando tudo isso acabar, vamos tomar um café. Vamos encontrar todo mundo. Todo mundo. Vamos fazer um coletivo aí que estamos juntos, na alegria e na tristeza. E o senhor tem o site do Sol? Já está funcionando? A gente vai lançar todas as plataformas integradas na medida da reabertura. Hoje, a gente está focado nesse momento para aquilo que está funcionando. O que está funcionando hoje é o Cristo Redentor. Então, a gente está divulgando as ações do Cristo Redentor. Ah, que vem o Eu Quero Doar, que é a campanha do Quero Doar, que as pessoas podem doar, que vocês distribuem para várias comunidades. Não é isso? Para várias comunidades. Então, na medida que a gente vai retornando as atividades, a gente vai endereçando para fazer dentro do nosso planejamento. Porque, senão, a gente embola e as pessoas daqui a pouco não conseguem entender. Porque são muitos braços, muita ansiedade para fazer muita coisa. Então, isso vai render uma outra conversa, uma outra live, só com o senhor para poder... E aí, na próxima, o senhor vai cantar. O senhor não foge, não. O senhor é padre multimídia, que já lançou livro, já lançou CD. Hoje foi difícil conseguir um músico. Hoje foi difícil conseguir um músico aqui para acompanhar a gente. Não, tranquilo. Está ótimo. Muito obrigado, padre. Boa tarde, sim. Eu vou todo mundo ver o Cristo Verde daqui a pouco.